Antes deles, a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa não tinha talento. As peças deles são imersivas, versatas, catárticas. Ouvi dizer que se recusaram a atuar na Broadway, porque não lhes pagavam dinheiro o suficiente. Tem ensaios às cumpras e quartas. E conta-se por aí que os ensaios deles acabam depois da meia-noite. As peças gotam em 5 minutos. Uma vez, ouvi um rapaz a criticá-los. Nunca mais o vi na faculdade. Adaptação ao digital. Eles inventaram a adaptação ao digital. Reinventaram o cinema. Já viram a corta-metragem que eles fizeram no ano passado. Digno do Festival de Carne. O Tudo em Sais. Como é que eu posso começar a falar do Tudo em Sais? O Tudo em Sais é feito de contrastes. Nós nascemos em 2013. E nós somos a Cava de Direção. Ao longo do nosso percurso fizemos peças com finais felizes. E peças com finais tristes. Já as fizemos em cima de palcos. Ou pelos corredores da faculdade. Já tivemos ensaios presencialmente. Juntos. E já os fizemos numa via online. Levamos o teatro aos nossos estudantes. Como o levámos lá para fora. A nossa primeira participação no Fatal foi em 2016, com a peça. E do nada, nada ficou. Claro que isso já são tempos longínquos. Mas esperamos, em breve, voltar a encontrar-nos para que possamos sentir de novo aquilo que realmente nos marcou. O nervoso meadinho. A energia da plateia. E a magia de poder partilhar o palco com outros grupos de pessoas que sentem... O teatro na sua essência. E a magia de poder partilhar o palco com outros grupos de pessoas que sentem... E a magia de poder partilhar o palco com outros grupos de pessoas que sentem...